Oração a Deus pedindo ajuda e proteção Tende misericórdia de mim, ó Deus, tende misericórdia por quem te confia minha alma e meu coração E na sombra das tuas asas me ampararei, até que passem os quebrantos Eu clamo a ti, meu Deus Altíssimo, tu que me favoreces e que me cuidas sempre Te peço, mandes do céu os teus anjos, para que me salvem das mãos daqueles que me assidiam Envia meus protetores com todo o seu poder, porque sou frágil e necessito o teu amparo Envia, Deus, tua graça e tua verdade Eu durmo rodeada de leões que devoram os filhos dos homens Seus dentes são lanças e flechas E suas línguas são espadas acerradas Mas tu, Senhor, me fortaleces e fazes que minha pele seja impenetrável Mostra-me, Senhor, por cima da terra e dos céus E faça que brilhe tua luz em toda a terra E seja tua glória para sempre Pai Santo, meus inimigos tenderam uma rede em meu caminho E ali queriam que caísse Diante de mim cavaram uma cilada Mas por tua ajuda foram eles os que caíram dentro Ó meu Deus, meu coração está disposto Meu coração está atento E hoje quero cantar e tocar para ti Acorde-me, meu coração Acorde-me e procure o Senhor Na liturgia e nos coros celestiais Pois hoje me deitarei E me levantarei de manhã E te louvarei, meu Deus Para dar um depoimento do teu poder Lhes contarei da tua bondade E da tua misericórdia Pois teu amor está à altura dos céus E a tua verdade é infinita Por isso és e serás glorificado E sempre brilhará tua glória Em todos os povos e em toda a terra Hoje, Senhor, preciso de ti Faça seu pedido o mais claro possível Meu Senhor Obrigada por me escutar Obrigada por tua proteção Sei que com teu imenso poder e graça Farás que saia bem De todas as dificuldades E necessidades que tenho Porque tu me amparas E me defendes das injustiças Dos perigos e dos ataques do inimigo Eu te peço Pela graça do teu Filho Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto